É um prazer estar aqui em Tararé hoje, nessa manhã de sábado, acompanhando o deputado João Caramês a respeito de um projeto dele para falar de agentes transformadores. Hoje nós tivemos aqui a palestra do senhor Alexandre, ouvimos o deputado João Caramês sobre o que deve ser feito na nossa política, nas nossas comunidades, nas nossas cidades. Hoje nós imbuídos de uma consciência pública que nós como administradores temos que levar às nossas cidades e ele como deputado ou mesmo governador levar para todo o estado. Nós vemos aqui, que nem eu no município de River Sul, enfrentamos inúmeras dificuldades. Dificuldades em termos de saúde, dificuldades com a geração de emprego, dificuldades com assistência social. No entanto, nós estamos buscando ou mesmo tentando realizar projetos para que as coisas aconteçam no nosso município. Mas isso é difícil devido à nossa realidade. Um município pequeno, de parques recursos e com grandes dívidas, que comprometem cerca de quase 10% da receita corrente líquida do município. O que nos importa no menor atendimento ou mesmo deixando de atender a população com a qualidade que se deveria. No entanto, como propõe o deputado João Caramês, através desse projeto, Agentes Transformadores, nós precisamos idealizar, ter ideias novas, termos a atitude necessária para mudar os nossos rumos. E hoje, nós não podemos depender exclusivamente do financeiro. Nós temos que nos relacionar com pessoas. Nós temos que nos tornar melhores. Desde a nossa cidade, zelando do nosso patrimônio público, no nosso dia a dia, com os nossos irmãos, com os nossos munícipes, gerando uma convivência afetiva para que nós tenhamos essa autoestima elevada. E é isso que nós temos que tentar hoje. Nós vemos lá um povo com autoestima baixa, que necessita do poder público e que, por diversas vezes, nós não conseguimos dar a atenção necessária que merecemos. Então, esse é o objetivo desse projeto. Um projeto que não envolve tantos recursos, mas que envolve principalmente a consciência das pessoas. Elevar o nível de autoestima para que nós tenhamos a atitude necessária para mudar o nosso destino e o rumo das nossas cidades. Aqui é o abraço do prefeito Guilherme de Riversu ao deputado João Caramês por essa iniciativa e que leve isso, deputado, para o nosso estado, que está precisando, ao nosso governador também, para que possa ouvir os reclamos dos nossos municípios, principalmente dos municípios pequenos das nossas cidades. Hoje, nós como políticos, nós não podemos pensar somente nos nossos municípios, mas nós temos que pensar macro, nós temos que pensar na nossa região. Hoje, eu peço também aqui, fica já o deputado João Caramês, que nós estamos vendo o movimento do governo do estado, que licitou recentemente a rodovia Franca, a Itaporanga, a rodovia do calçado, pelo valor de R$ 1,2 bilhão. E cerca de R$ 900 milhões serão investidos na Grande São Paulo. Nós temos que esses recursos devem ser alocados na nossa região. Boa parte deles, ao menos, pelo governador do estado. Fica aqui também que nós não podemos deixar de registrar essa necessidade da nossa região. A riqueza gerada aqui, que pode ser pouca para o governo do estado, mas que ele consiga aplicar aqui. Fica o deputado João Caramês, que leve ao governador do estado essa reivindicação da nossa região sudoeste do estado. Muito obrigado, deputado João Caramês, pela sua iniciativa, e que assim continue trabalhando pelo povo de São Paulo.